Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, neste vídeo eu vou ensinar vocês fazerem um cesto para colocar ovos rápido e fácil de fazer e fica lindo para você colocar aí na sua cozinha, tá? E você vai amar porque é muito prático e muito fácil de fazer mesmo, tá bom? Então assista o vídeo até o final, se gostar desse vídeo no final dá um like, compartilha com todo mundo que você conhece e se ainda não é inscrito aproveite e se inscreva agora, ative o sininho também para não ficar de fora de nenhuma novidade, tá? Porque toda semana eu trago um vídeo diferente aqui de artesanato, pintura e outras coisas também que você vai amar fazer aí na sua casa, beleza? Então bora lá fazer? Então gente, vai precisar de caixa, eu uso aquelas caixas de esfirra, tá bom? Desfirra aberta, só a tampa eu vou usar aquelas bandejinhas de ovo e cordinha, tá? Essa corda eu paguei 1,60 metros, comprei 5 metros eu uso cola quente para colar, tinta spray, tá vendo? Tesoura e é bem fácil gente, é você vai colar a cordinha em toda a lateral até preencher toda, tá? E aí vai colando uma juntinha na outra para não ficar espaço, tá bom? Passa cola e vai colando, ó Se ficar uma beirinha de papelão, você tira o excesso, tá bom? É, agora eu vou pintar, eu vou usar tinta spray, tá? É, a prateada E nessa parte eu vou usar tinta dourada Ó Ó, gente Já secou e agora eu vou colocar uma dentro da outra Eu não vou colar porque você pode trocar caso quebra algum ovo, tá bom? Aí é só pintar uma outra forminha dessa, tá? Já mostro para vocês como ficou Olha, gente, como que ficou, bem legal, né? Deu até uma cara diferente para o zoião E se você gostou dessa dica, dá um like, se inscreva no canal, compartilha aí com quem você conhece, tá? Super rápido de fazer e dá um ar diferente, até o ovo fica mais bonito, tá bom? Deixe seu comentário também, porque assim eu vou melhorando os vídeos e trazendo coisas bem legais para vocês, beleza?